E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe os nossos vídeos, pois queremos chegar até vocês no próximo vídeo que fizermos. Nós, aqui do canal Azumarinho, temos por prerrogativa falar sobre guarda municipal desde o ingresso do candidato até mesmo das decisões políticas presidenciais. A ideia sempre é colaborar para que uma segurança pública municipal melhore e muito. No entanto, percebemos que cada vez mais as guardas municipais têm andado muito bem. Não temos o lobby político necessário ainda e tal, mas as guardas municipais têm crescido e muito. O interessante, se você, por exemplo, quer ser um policial militar, você tem 26 estados para tentar, fora o Distrito Federal. Se você quer ser guarda municipal, só hoje tem mais de mil guardas municipais possíveis para você ingressar. E ainda tem cerca de 4.500 municípios para construir guardas municipais ou até mais. Logo, ser guarda municipal tem cada vez mais facilitado o sonho do acesso à segurança pública. E, por vezes, o trabalho, dependendo da cidade, acaba fluindo muito mais até do que em uma polícia militar. Porque as guardas municipais já podem nem possuir arma de fogo, inclusive em serviço, fora do horário de serviço. Salários cada vez melhores. A questão não está organizada ainda hierarquicamente no plano de carreira, mas tem uma possibilidade incrível de você ingressar e melhorar muito a tua corporação. Então, ser guarda municipal hoje é um ótimo negócio e vai cada vez melhorar mais pelos ingressantes, por estes candidatos cheios de novas formações e de ânimo. No entanto, às vezes, para ingressar na corporação, temos dificuldades com o concurso público. Tem um quadro aqui no canal Azumarinho que eu voltei a prestar concursos públicos para mostrar. Tem diversos. Prestei muitos, todos foram aprovados, muitos em primeiro lugar, para mostrar como é o concurso para guarda municipal. No entanto, só mostrar o concurso, as etapas, às vezes, não colabora tanto. Por isso, fiz vídeos-aulas. Tem aqui a Lei 3.022, artigo por artigo. Tem o método de estudo que fiz. Tem tantos outros vídeos falando sobre como ingressar na guarda municipal. E eu tenho feito isso de uma forma muito carinhosa e totalmente de graça. No entanto, alguns candidatos ainda querem, de repente, aulas particulares. E eu nunca tinha aberto para essa possibilidade de fazer aulas particulares. Por conta da correria que se tem. No entanto, agora eu criei um caminho para que seja possível para todo o Brasil, todo candidato que quiser, de repente, conversar sobre método de estudo. De repente, uma matéria específica dentro do conteúdo específico. Eu não vou me arriscar em português e matemática. Porque, embora tenha formação na área, acredito que a parte específica é, claro, o forte que eu devo ajudar vocês. Então, dentro do conteúdo programático, tem português e matemática, tem conhecimento específico em toda a parte de direito. Até mesmo local que você quiser, eu vou ajudar você nessas aulas particulares. Elas acontecerão por videochamada no WhatsApp. Você vai ter esse mesmo cenário. E nós vamos conversar. Eu vou te dar a aula por aqui. Se você se interessar, o telefone 19-988-26405 vai ser específico para essas aulas particulares. Para a gente fazer o contato e depois eu faço chamada por outro telefone. Mas, será do 19-988-26405. Os valores, R$25,00 para a aula. E você pode, quantas aulas você quiser sobre o conteúdo específico. A gente vai combinar antes, eu vou preparar a aula e aí eu vou ministrar essa aula só para você. Continuarei com os vídeos-aulas aqui para todos. Tem muito material de graça, tem apostilas de concurso. Mas, para aqueles que querem, terá também essa possibilidade agora da gente combinar isso. Basta você dizer qual é o seu concurso. Eu vou pegar o edital e a gente vai junto traçar o que estudar. Para que você consiga, de repente, ter mais esta ajuda. Ajuda. Aulas particulares aqui com ele abrindo o canal Azumain. Tá bom? Se se interessar, basta entrar em contato pelo telefone 19-988-26405 que vai ser específico para essas aulas particulares. Os outros números disponíveis continuam para as dúvidas e para as conversas. Este vai ser para as aulas particulares. Caso queira, eu estou à disposição. E claro, sempre na intenção de ajudá-los. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Lembrando que todos estes detalhes estarão na descrição do vídeo, aqui no canto. Basta clicar e você vai ter essas informações. Até o próximo vídeo. E se Deus quiser, você vai ter sucesso na sua intenção de ser também um guarda municipal.